No Palácio Piratini, o governador Tarso Genro recebeu a visita do CEO da Toyota para a América Latina, Mark Hogan, e do novo presidente da montadora japonesa no Brasil, Koji Kondo. O crescimento de 3,2% do produto interno bruto do Estado no primeiro trimestre de 2014 foi quase 50% superior ao do Brasil. Os executivos da Toyota elogiaram a qualidade da educação e da mão de obra gaúcha, destacaram o bom relacionamento com o Estado. Mas é claro que essa parceria com o Rio Grande do Sul é muito importante para que a Toyota tome decisões aqui no Brasil. Então nós queremos manter essa relação com o Rio Grande do Sul, queremos manter as portas abertas e nós temos uma parceria. Eu disse ao governador que o Rio Grande do Sul e o Brasil foi o único país e Estado que teve duas missões no Japão no último ano, ou seja, em menos de um ano nós tivemos duas missões no Japão, então isso é muito importante para essa parceria. A Toyota iniciou suas operações no Estado com um centro de distribuição em Guaíba em 2005. Movimentou 15 mil veículos. Neste ano, movimentará 54 mil veículos, um crescimento de quase 300%. Com 15 dias de governo, nós já estávamos visitando a Toyota em São Paulo, porque achamos uma empresa na vanguarda das novas tecnologias. E nós já estávamos pensando no carro elétrico, agora eles lançaram já há um, dois anos atrás, o carro híbrido, que é muito, é o interesse do Brasil, não é só do Rio Grande do Sul. Nós não podemos deixar essa tecnologia nova passar sem a participação do Brasil.